Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos para vocês. E olha a informação definido, o Santos deve jogar assim contra o Palmeiras. Marcelo Fernandes decide substituto de Soteldo. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Peixe, se inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilha este vídeo. Ative também, claro, o sininho das notificações. Olha só, hein, a grande dúvida, quem deve ser o substituto de Soteldo que não joga contra o Palmeiras no fim de semana? Esta é a grande dúvida, pode ser Mendoza que ainda não está totalmente recuperado, está em fase de transição, pode ser o Morelos, pode ser o Julio Furch, enfim, são algumas possibilidades do Santos para esta partida. O Santos que está em grande fase no Campeonato Brasileiro, com duas vitórias seguidas contra o Bahia de virada e contra o Vasco de goleada na Vila Belmiro. Dois adversários diretos na luta contra o rebaixamento. E a vitória de goleada por 4x1 frente ao Vasco na última rodada enche o elenco e os jogadores de esperança para dias melhores. E, claro, a torcida do Peixão também. E o próximo compromisso será adiante do Palmeiras neste domingo às 16h e vai ser na Arena Barueri. O técnico Marcelo Fernandes iniciou a preparação para o Clássico no CT Rei Pelé e tem diversos desfalques. Além dele, Lucas Lima, que recebeu o vermelho, né, também está fora do jogo. E a dupla não joga, suspensos, e o treinador já definiu pelo menos o substituto do venezuelano. De acordo com o Diário do Peixe, o recém-chegado Alfredo Morelos, que chegou inclusive fora de forma, deve ser o titular do Peixe no Clássico da Saudade, que é Palmeiras e Santos. Segundo o portal, Morelos chegou acima do peso, assim como revelou o diretor de futebol, o Alexandre Galo, e precisou de alguns dias, algumas semanas, para entrar em forma. Com isso, o departamento médico Santista realizou um trabalho especial com o atacante, reduzindo seu peso e percentual de gordura em pouco tempo para ter melhor aproveitamento da comissão técnica. E hoje dá para ver que ele já melhorou e muito neste quesito. Morelos chegou com grande expectativa, mas atuou somente em poucos minutos na derrota para o Cruzeiro, onde não demonstrou grande futebol. E agora, em melhores condições físicas, ele pode, quem sabe, fazer a diferença para o Santos. Ele que foi contratado aí, como o grande reforço do Santos, recebendo o maior salário do elenco Santista. Quem também briga por vaga no ataque é o argentino Roliforch, mas o jogador possui características parecidas com o Marcos Leonardo. Ele seria o substituto do centroavante, que será titular o ML, o Marcos Leonardo, já que não está machucado e nem suspenso e será o grande jogador para esta partida. O Santos atualmente é o 15º colocado com 27 pontos e deixou a zona de rebaixamento com o triunfo sobre o Vasco. Agora o Peixe quer alçar voos maiores no torneio, no Campeonato Brasileiro. E quem será o substituto de Lucas Lima? Quem sai na frente para esta vaga é também o recém-chegado Nonato, que recebeu poucas oportunidades com o Diego Aguirre, desde o tempo do Internacional, que tinha alguma situação mal resolvida de anos atrás. Portanto, agora, Nonato pode receber a sua grande chance na partida contra o Palmeiras. Ainda para o lugar de Soteudo, mais dois jogadores correm por fora. Um deles é Mendoza, que não está 100% recuperado, e o outro é Wesley Patati. Fora de combate desde a lesão sofrida contra o Cruzeiro, Mendoza segue em tratamento no CT Rei Pelé e pode ser liberado pelo Departamento Médico nos próximos dias. Mas isso não significa que ele naturalmente voltará ao time titular, pois está há 20 dias sem treinar com os companheiros. Além disso, é preciso lembrar que as últimas atuações de Mendoza pelo Santos não foi das melhores. Wesley Patati também corre por fora. De contrato renovado por mais três temporadas, o jovem Wesley Patati é uma outra alternativa. A disposição de Marcelo Fernandes para o Clássico. Porém, o Menino da Vila corre por fora nessa disputa por conta do momento do Santos no Brasileirão e também pelo fato do confronto ser disputado com o mando de campo do Palmeiras e somente com torcedores adversários nas arquibancadas. Com todo esse clima adverso, o técnico Marcelo Fernandes não quer arriscar aí o momento aí do jovem promessa do Peixe. Está aí as informações do Santos aqui no canal. Roberto Kodama, se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Peixão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal, Roberto Kodama, você sabe, aqui você tem tudo sobre o Santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho